Boa tarde! Outro mundo desse bairro do casinho. Segundo as informações obtidas no ABTV 1ª edição em Caruaru, a bairro do casinho está atualmente com 28%. 28% da sua gravação total. Esta porcentagem corresponde atualmente a 91.569.800 metros cúbicos de água. Obrigado pela atenção. Se inscreva no canal e deixe o like.